E aí galera, vou conferir com você agora The Spell Brigade. O joguinho vai estar saindo dia 16 de setembro de 2024, tô conferindo ele algumas horinhas antes do lançamento, tá? É o joguinho que vai estar saindo inicialmente só pra computador no Steam. Deve ficar aí umas cerca de 8 meses em exasso de cipado, tá? O que é estimado pra eles preencherem ali o que tá no roadmap deles, né? Cumprirem tudo ali. Obviamente isso pode ser mudado, né? Conforme demandas novas, né? Conforme for acordado com a comunidade. O joguinho é desenvolvido no estúdio belga, Bolt Blaster Games. Segundo o jogo deles no Steam, tá? Eles tem um joguinho de 2023 aí, que era pra realidade virtual, né? Não cheguei a conferir. O jogo em si, gente, é o jogo Rugelite mais Bullet Heaven, né? Então vai ter aquela coisinha de você sair matando os inimigos ao redor, atacando sozinho, o que é bem característico do Survivors Like, né? Um joguinho estilo Vampire Survivors. Aparentemente seria só isso, só que ele tem uma influência de um joguinho estilo Helldivers, tá? Então ele é mais orientado a objetivos, né? Não é só matar os inimigos ali, aquela coisa toda. São objetivos aleatórios nas fases que você vai ter que cumprir. Ele tem outras características do Helldivers. Por exemplo, fogo amigo, tá? Então jogando o co-op dele, os amigos vão se acertar com as habilidades e tudo mais. Vão poder reviver uns aos outros e assim por diante. Então dá toda uma dinâmica diferente, né? Em relação ao balanceamento, em relação ao gameplay. Fica um jogo meio party game, por assim dizer, né? Supostamente nessa pegada. E com certeza dá aquelas mortes engraçadas e aquelas mortes que você fica puto da vida, né? Então é uma pegadinha um pouquinho diferente a proposta que eles vão partindo aí do Survivors Like de base, mas incrementando aí com uma influência meio mágica, meio Helldivers, mágica inclusive no tema, né? Que é um joguinho de magia, de magos e tudo mais. Cooperação do jogo, gente, online pra quatro jogadores, tá? Não, provavelmente não vou ter que testar com vocês aqui, apesar que o jogo nem foi lançado, né? Não conseguiria testar, porque não teria players suficientes. Dificilmente vai ter muitos players, né? Um joguinho no Early Access dele também, com certeza. Muito difícil jogos indies conseguirem ter uma comunidade ativa. Então é um tipo de jogo pra você aproveitar o co-op. Provavelmente tem que comprar uma cópia com um amigo, né? Fica aí a dica. Mas eu vou testar qual sistema, né? Se tem matchmaking, se tem algum lugar que mostra partidas. Isso eu consigo mostrar pra vocês, beleza? Vamos lá, galera. Eu tô aqui no jogo. Entrando aqui em configurações primeiro. Ó, quatro abas. Vamos lá, geral. Aqui é um negócio de você mandar dados pra eles, né? Dados anônimos de gameplay, etc. Idioma, tá aqui em português brasileiro em beta. Já pegou automático. Vídeo. Bem completinho, né? Aquelas questões de engine meio que padrão, mas... Completo bastante, bem resumido. Áudio, três volumes no momento. Créditos. Não chega a ser opção a estar aqui mostrando os devs do jogo. Conforme aqui na capa, também acham boas-vindas, né? De criação aí do jogo, do acessor-se-paro dele. Aqui tem um local de dar feedback, que abre um formulário do Google, tá? Pra você preencher, pra dar feedback. Discord. E é isso aí. Vamos lá jogar. Vamos ver aqui o que eu tenho aqui em cima. Missões. Magos. Poupas. Bloqueado por desafio. Tarefas. Tipo, conquistas, né? Com recompensas, ó. E em breve, tá? Magos. Só tem esse mago desbloqueado inicialmente, tá? Aqui são os personagens, pelo visto. E realmente os desafios que desbloqueiam os magos, né? Opa, por enquanto só isso aqui. Aí aqui a gente tem a seleção de fases. Três fases, né? Por enquanto só uma. Dificuldades, tá? Moderado é mais fácil. E outras bloqueadas também. Aí aqui tem um local pra você convidar um amigo, né? Vai usar o overlay do Steam pra convidar. Aqui é o local pra preencher automaticamente o esquadrão. Imagino que vai fazer o matchmaking, né? Provavelmente faria o matchmaking. Vou deixar desativado por enquanto, tá? Vamos lá, vamos começar uma fase. Vamos ver como é que é. Eu marquei como pronto. E vamos lá. Jogar inicialmente aqui no teclado, tá? Depois eu vejo se tem suporte ao controle. WSD. Dano mágico em 10%. Dano crítico. Regeneração de vida. Vou pegar a regeneração de vida. Tem 600 de vida? 2 de vida é muito? Não sei, né? Tem uns que tem limite de pontos, parece, né? Os outros parece que não tem, é isso? Pega esse aqui, vai. Fala coisa, né? A gente ataca sozinho. A lava para as survivors. Ó, o Prickanta tem uma habilidade. Quando chegar a nível 5, outro estranho com a segunda, parece, né? Pooldown de habilidades. Dano básico em 5%. Recarga da base em 6%. Ó, coisas em inglês aqui no meio. Isso aqui tem a ver com a habilidade Extra Warbs, agora que eu vi. Quando tem esse limite aqui, tá vendo? Isso aqui deve melhorar tudo. E isso aqui é só dessa habilidade, tá? Que é a habilidade inicial que eu tenho. Ó, ela tá nível 3, é isso mesmo. E eu acho que não vai ter, tem algum botãozinho que eu apertei pra ser ele que morreu aqui, deixa eu ver. Depressão. A gente divide em 1, velocidade básica, em 4%. Ó, tem um reroll que tá apagado, né? Pra gerar novas coisas. Vamos pegar com melhor essa habilidade, vai. É, acho que não tem corrida, não. É que eu tinha apertado o Ctrl ou o Spy. Tem sim, tem cara que faz um negocinho atrás, ó. Mas eu acho que não, né? Ou é quando anda na estrada, deixa eu ver. Será que é quando anda na estrada que anda mais rápido? Acho que é isso. Não sei. Impressão que dá que sim. Dá um buff de speed andar aqui. Ó, o inimigo mais forte. Opa, novo feitiço. Agora é uma nova habilidade, né? Que vai atacar junto. Curto alcance, concentrada. Grande orbe explosiva. Traz de você, causa dano a tudo que tiver seu alcance. Vou pegar esse aqui, vamos ver. Vou mudar um bem longo, parece, né? Aí já parece um inimigo grandinho, né? Enquanto eu não tô vendo nada que sugira algum objetivo a mais aqui, né? Mas aparentemente tem objetivos. Armadura em 16. É aquela história. Quanto de armadura eu tenho pra saber se 16 é muita, né? Vamos melhorar as orbe. Aparentemente vai ter algum upgrade diferente da orbe também, né? A cada tantos upgrades, parece. Ó, uma poção de vida. Eu acho, né? Um novo objetivo aí. Recuperar fome enfeitiçado. Tem alguma seta? Não, não. Tá tudo solto aí. Ó, inimigos novos. Forte, hein? Ai, 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 quase. Chance de grit com 6% é interessante. Vamos ver se vai. Vamos melhorar as habilidades, vamos ver se... Ó, eu tenho que pegar 19 desses trocinhos azuis aí. Vamos lá. E o XP fica longe, né? Aquela história. Tem que ir lá, passar e pegar o XP. Os inimigos esquisitos aí, né? Olha, esse matou, virou uns pequenininhos. E com essa aranha dançante aqui, esse troço esquisito. Ai, 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 ai. Gente, isso vem 12%. Pega esse aqui também. Vamos lá, vamos... Não sei se compensa, né, gente? Mas vamos especializar nas habilidades aí. Tem tempo pra fazer a missão, agora que eu vi. O primeiro inimigo rende disso aí, né? Vamos matar todo mundo, vamos ver. Vai, ela acerta os outros também, ó. Legal. O XP ficou ali no chão, né? Vou focar nos fogos, senão eu vou perder a missão. Mais um, mais um, mais um. Fechou. Ó, agora vai me dar um troço diferente por conta disso. Aqui, olha que legal. Você troca, em vez de trocar, atacar o inimigo com menos vida, por exemplo. Ou mais perto, você vai atacar o que mais tem vida, né? Alcance básico em 20%. Vou ver esse aqui. Ó, dá um burst de 3 tiros, né? Ai, ai, ai. Quase que eu não consigo escapar, né? Ó, outro tier de inimigo, né? Verde, já maiorzinho ainda Vamos lá Ó, parece que tem um que cura, ó Outro inimigão loucão aí Ele que cura os outros Tipo um chefe aqui, será? É, uns árbitros da cura aí Tamanho do seu feitiço em 9 Não é por cento, né? Um 9 que é alguma coisa Ó, tá quase chegando Um valor interessante aqui Que vai ser essa bolinha do meio Vamos lá, vamos ver o que é isso Novamente, não sei se compensa, tá, gente? A forma do meu upgrade aqui Tô arriscando pra ver o que é, né? Jogos assim, eu penso que o início que vai... Ah, é o inimigo que se mata sozinho, né? Pode se aproximar Ó, dá a mesma habilidade, ó, que legal Ó, como chegou no meio Veio isso aqui Um elemento Só tem esse elemento destrancado, parece, né? Vamos ver, ó lá Ó, aqui os negócios de objetivo ali em cima, né? Curse, aparece e desaparece Tentar pegar aquela poção de novo Eu não sei se tem a ver com missão, né? Diferentemente não Foi coincidência? Não, não Tem sim Ai, ai, perdi vida Nossa, é muito dano, velho Tá dando tão bem Localiza e destrua estátuas de pedra Antes que elas ganhem vida Agora pra recuperar a vida Vamos ver Qual que vai ser o trabalho, né? Tomei Tomei É, já era minha run Gente, onde que vai recuperar a vida? Aí você vê assim Eu não tô recuperando vida em nada, né? Aquele regen de dois de vida Parece que seria o único jeito de recuperar a vida Será? Nossa, o bicho O bicho virou bem, velho Ele fez uma curva que eu não esperava Vou renascer? Renasci Olha que diferente Espanou sozinho Sei que no co-op Tem muita coisa de ser revivido E tal, né? Talvez tenha uma vida extra Jogando sozinho Pode ser isso, né? Gente É muito dano, cara Tá louco É, o move speed Esse já fez falta aqui, né? Ó, tem alguma shrine aqui Alguma coisa de interagir Vamos ver o que é isso Relíquia Tudo a ver com vida, né? Vamos essa aqui É, o que é desviar de um ataque, né? E o vago Nossa Olha a curvinha dos caras Malandro, velho Ó, tem debuff O cara pegando fogo, né? Nossa, tá muito perigoso, cara Tá muito perigoso Até pra terminar a missão Tá difícil, né? Porque eu não tô vendo os inimigos Eu não vou conseguir terminar a missão Não vou, não Puts É, você vê que parece que não vai respawnar, né? Nos lugares que eu já visitei Chado, hein? Ó, outro inimigo novo ali Nossa, tô sendo Morrer Vai renascer? Não Renascer, vai nascer, vai nascer Vai renascer com metade da vida Puxado, cara Puxado Mas perdi uma missão, né? Tô tendo muito inimigo Eu não tô matando rápido bastante Não tô nem conseguindo pegar o XP mais direito, né? Vai continuar upando e tal Tá mais difícil Tá muito difícil já Ah, já tá renca de mim Aí, não deu Agora falhou Nível 1 de upgrade Encantamentos Vamos ver o que que é isso Ó, aqui um resuminho da partida Tempo Objetivos completos 1 de 5 Nível alcançado XP ganho Mortes Ouro Minhas estatísticas Aí Não sei De onde vem isso aqui Feitiço Tempo de partida De cada um DPS De cada um Ó, as mortes Dano Né? Um resuminho bem legal aqui E retornar E aí O que que eu vou ter de novo aqui, ó? Não liberei ninguém Ó Liberou estatísticas do mago Será que é cumulativo isso aqui? Ó Aqui eu tenho o gold pra gastar E fazer Não consigo comprar nada, né? Mas vamos ver Aumenta dano XP Velocidade de movimento Saúde máxima Considando que eu tenho 600 Né? Que seria 150 a mais E 7% de velocidade de reanimação Pra reanimar o colega de equipe Tem outras coisas que estão bloqueadas por desafio, né? Como se fossem outros tiers aqui São 4 upgrades, parece, né? Por cada um Seria progressão permanente isso aqui E tarefas Ó Eu tenho que comprar 5 upgrades Pra desbloquear a próxima linha de upgrades É isso, né? 5 e 15 Aí sobreviver por 12 minutos Não conseguir Talvez bloqueie a próxima fase, né? Mago Ó, pra desbloquear cada mago Sobreviver um total de 250 minutos Sobreviver um total de 30 minutos Talvez esse aqui até consiga aqui, né? Equipe um novo feitiço tantas vezes Level up trocentas vezes É, o mais próximo vai ser esse aqui De sobreviver 30 minutos, né? Vou jogar mais Umas duas partidas Talvez eu consiga, né? Relíquias Ó, tem coisa que vai precisar jogar em copo Pra desbloquear Ó, aqui eu acho que é roupas Do mago que eu tô jogando, né? Beleza, beleza É uma runzinha, né, gente? Não vou ter desbloqueado fase ainda Nem outra dificuldade Não tem mais fácil Vou usar o controle agora, tá, gente? Ó, tudo certinho Já com suporte a controle Tá? Tudo perfeitinho Left button, right button Vou deixar marcado esse planchete da esquadrão O jogo não foi lançado ainda, né? Não sei se vai fazer diferença, não Ó, procurando por lobby lá em cima Vou esperar, tá? Improvável achar algum Algum youtuber Jogando duas horas no lançamento Algo assim É o tipo de jogo que vai sofrer muito Em ter players, né? Geralmente jogos Costumam Jogos indies, né? Costumam sofrer muito Em ter muitos players Pra ter uma comunidade ativa E aí o fato do copo ser só online Querendo ou não Acaba sendo um problema também, né? Mas vamos lá Vamos ver Ó, não achou Iniciou normal Vou mudar um pouco a tática Dos meus upgrades, tá, gente? Tentar pegar coisa Que seja pra todas as habilidades Vou focar em Pegar o elemento, né? Que eu tinha feito Vamos ver o que é isso Apertando os botões Aqui não tá fazendo nada Acho que não tem botão de corrida Não tem botão de esquiva Nada, viu? A grande vantagem do controle Nesse caso é andar analogicamente, né? Eu diria Regeneração de vida em dois Vou pegar Eu vi que não tem Não vi outra forma de recuperar a vida Não é muito clara Eu vou testar já Perdi vida Vamos ver Ó Dois por segundo Não é nem por segundo, né? Menos ainda, parece É, menos Chega nem ser por segundo É menos que dois por segundo O tic Eu acho que é maior que um segundo Opa, nova habilidade Vamos lá Vamos ver essa Isso aqui parece aquela aura, né? Que vai causar dano em inimigo próximo Vamos lá Vamos pegar essa Vamos ver Ah, aleatório o lugar Que vai causar dano Não gosto muito disso Aí, mal acertou o cara Quando tiver mais inimigo Vai ser mais útil, né? Basicamente é isso Eu não gosto muito desse tipo de coisa, não Ó Ó Ó Ó Recuprou minha vida Poção mesmo, viu? Ó Ó Épico Que aumenta a velocidade Vou pegar Ó Chegou no objetivo É lá em cima Tá vendo aquela barrinha lá? Complete o sacrifício Agora tem a seta E eu baixo ali Por cima Nossa Se movi o speedzinho Um pouquinho a mais Fez toda a diferença, né? Mate os monstros Dentro do circo Sacrifício pra concluir Vamos ver se eu consigo É um circulozinho bom Nossa Vai ser um saco isso aqui Nossa Nossa Vai dar trabalho, cara Tô muito fraco Pra matar eles aqui dentro Sem tomar Sem perder vida Nem nada, né? O suicida Me ajudaria, né? Tese Caramba Vai dar muito trabalho Fazer sozinho isso Vamos lá Armadura em 26 Vamos pegar É dois ataques Básicos Pra matar um carinha Fraquinho, velho Muito fraco Assim Tô arriscando demais Também não pegar Nada de upgrade Da magia, né? Não deve compensar Tem que achar Um equilíbrio Entre as duas coisas Mas vamos lá Tentar as táticas Nada a ver Não vou conseguir matar Tentar tempo Duração Sorte Vai ser bicho Pra me ajudar mesmo, né? Vai dar tempo Caramba Puxado, velho Deu Deu, 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 deu Deu pouco, hein? Aí vem a recompensa Ó, que legal Eu posso passar ela Pra me curar Não, vamos pegar esse aqui Mais ou menos Nossa, acertou bem agora ali Mas é muito fraco, né? O petizo sem upgrade É muito fraco Vamos atrás do artefato Que tem aqui, né? Que eu sei Depois eu volto E pego esse XP Ó, não tá no mesmo local Que tava na outra run, né? Local do artefato Ai, ai, ai Ó, quando tu tá nessa distância Você não ataca sozinho Tá vendo? Tem um alcance mínimo, né? Pra atacar Ou talvez não tenha Spawnado ainda o artefato Né? Também Vai mandar uma explorada Aí E aí, assim, hein? Quando você tá longe Assim Em tese Tá spawnando inimigo E você não tá matando, né? Então depois dá problema Enfim Fazendo um tour Na fase É muito fraca As habilidades Sem upar Meu Deus Ó, tem um troço Diferente aqui Que isso Ó, puxou tudo Chance de crítica em 4 Dano básico em 5 Chance de crítica Nossa, uma habilidade só no 15 Eu tô no 11 ainda Deu ruim Tenta matar esse troço Que cura aí, né? Tenta matar esse troço Que cura aí, né? Ó, tem um troço Me dando uma seta Ali em cima Mas peraí Se ele é Mais rápido possível E eu enrolando, né? Vai dar ruim Vai dar ruim Vou morrer O cenáriozinho Maldito Não vou conseguir Selar tempo Nem a pau Muito inimigo Não vai dar tempo Impossível Tem um XPzinho bom ali Pelo menos Mas sei lá A Fenda não vai dar Não vai dar tempo Não vai dar tempo Já esquece Já vou desistir aqui Peguei a primeira Melhora de habilidade Mas Vai ajudar muito Não gostei dessa habilidade Também Pra variar Perdi Aí você vê que é complicado Dependendo do objetivo Eu conseguiria fazer Esse aqui Que foi insustentável Sem matar inimigo A tempo Sem ter como Me manter ali No local Nossa Outro carinha Que cura ali Vamos seguindo Vamos seguindo Já já eu pego Nível 15 Aí eu pego Outra habilidade Tomara que seja Uma que ajude Opa Orb roxa Que que é isso XP só Parece Ó Mais orb roxa Lá em cima Aí Ao seu redor Vou pegar Vou pegar essa Vamos lá Atrás mesmo Deixa eu ver Ó Deu uma quest completa A gente resolveu Que roupa Né Esse carinha Completo sacrifício Mate mãos dentro do círculo Vamos lá Esse bicho me ajuda A fazer Lotado de inimigo Eu não consigo matar Velho Não vou conseguir Nem a pau Dois minutos quase Pra fazer Mas não vou conseguir Simplesmente Não dá Aquele projétil Meu que atravessava Lá do Taran Era melhor né Esse bando De inimigo alinhado Aí Ai tomei O inimigo curando Ainda Velho Tá louco Não dá Dois nesse Simplesmente Dois que cura E eu sem dano Pra matar um E passar entre os dois Sem tomar dano Não rolou Explodiu fora Também os zeros De dano Ali Nem perto De conseguir É impossível Fazer o objetivo Cara Muito fraco Aquela história Gente Jogo assim Tem Você depende Muito da progressão Permanente Pra te carregar Não tem jeito Faz parte Do gênero Sobreviver Já é muito No começo Olha Pega aí Mas faz diferença Eu tenho impressão Que não tá fazendo Nenhuma não Dois níveis Nossa habilidade É no 25 Será que eu chego Até lá Já Tô quase 21 Eu não gostei Das habilidades Que eu peguei Olha Deu uns dribles Legal aqui É muito fraca As habilidades Né O lance De não upar A habilidade Não rolou Nossa Muito SP Parece que não Some com o tempo Né O lance Da armadura Extra Acho que tá me ajudando A não tomar muito dano Parece mesmo Né 22 No objetivo Cadê? Sancelar a fenda Não vou conseguir Vamos lá Não vai dar tempo Dois minutos e pouco Olha isso Velho Trouxe centos ataques No mato Bicho Olha Foi metade Aqui já O certo Eu acho Seria lurar eles Lá pra longe Olha o caranguejão Ali Assim Lurar eles pra um canto E tentar Terminar Né Se eu consigo Fazer isso Vai Aí aqui Nessa estratégia Que eu tô fazendo Quanto mais move speed Mais fácil seria Né Caranguejão Olha o healer De novo Não vai dar tempo De novo Vamos lá Ó Agora tem muito upgrade Das habilidades Parece, né Queria ver se fazia Uma cadeia De explosão Pelo visto não Olha Tá quase selando Mas não vai dar Olha Muito inimigo Nem consegui chegar Lá de novo Né Não achei O tower De artefato Dessa vez Né Viu Não, falhou Putz Tá bom Imaginei que não ia dar Né, gente Como falei Provavelmente Precisa de uma progressão Permanente Zinha Pra me carregar Aqui Sobreviver Já é alguma coisa Né Estrancar um segundo Personagem Já vai ser algo Também Deve mudar O que? Os stats Né Talvez a Habilidade principal Inicial Não rolou Não upar Uma habilidade Definitivamente Foi uma escolha Bem ruim Move speed Realmente Me salvou Né Vou pegar os XP Aqui Vou pegar Vim 25 Vamos lá Tá acabando A fase Ó Aí Rastro Que danifica Perfura Coisas Vamos pegar Esse aqui Pra ver O meu dano Ah Ela gira Ela não fica girando direto Né Primeiro nível Pelo menos Não Enfim Você fica com o máximo Isso de habilidades Pelo visto Viu gente Olhando ali embaixo A interface Né Não é um daqueles jogos Que você espama Tanta coisa assim Né Mais balanceado Eu vou dizer Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha o tanto de suspeito que um bichinho desse dropou, né? Deixa eu ver um negócio aqui, ó, dei start, aparecem minhas estatísticas, isso que eu queria ver, tá gente? Olha a minha armadura atual, em tese pode ser o que bloqueia e 68 de dano, né? A menos que eu tomaria em cada ataque, tá? Então é interessantíssimo olhar isso aqui, ó, o DPS de cada habilidade, então dá pra ver as estatísticas dentro do jogo também, né? Bem interessante, e single player pausa, tá? O pop provavelmente não vai pausar, né? Último objetivo, o chefe Bom, vamos ver se vai matar o chefe, não tem tempo, provavelmente Vou pegar um mob speedzinho aqui Se ele fosse só melee assim, eu consigo Ai, 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 ai É, ele soca coisa de longe também Ó, vou puxar o xp pra mim Vamos lá Tomei Tomei Ai, 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 ai mas eu já vou atrás dele. E vem, vem upgrade, parece que não faz diferença. Muito fraco para matar os inimigos. Ele é metade da vida do chefe ainda. Ai, o dano disso, velho. Ai, eu vou renascer, né? Eu queria dar um dano nele caindo. Nada demais, mas... Ok, não tomar dano do chefe. Eu sabia que o chefe ia matar os aliados, imaginei. Vai ser difícil matar isso. Pega da orb, vai. Aí, fogo de novo. Duas fusões alimentais, desbloqueou o relâmpago. Próximo elemento. Minha vida já não tá cheia, né? Lembrando que você não revive com vida cheia, revive com metade da vida. Ai, tomei o dano do outro sem ele explodir. Devagarinho, né? Puxa aí tudo de novo. Não que o XP vai me salvar, mas... Vambora. Caramba, velho. Eu me acertei, é isso mesmo? Tipo, você tem Friendly Fire até consigo mesmo. É, detalhe, né, gente? Como eu falei na hora de apresentar o jogo. Tem Friendly Fire esse jogo, tá? Então tem que tomar muito cuidado com a escolha das habilidades. Porque você vai ser causariado, né? O negócio de vida extra minha tá ali em cima do meu nível ali, tá? Tô vendo, tem um... Uma araulazinha ali, tipo... De um anjinho, né? Deve ser de reviver. Caramba, tá muito difícil de matar esse chefe. Simplesmente impossível. Não tô nem sabendo cadê o chefe, né? Vai estar ali pro meio da galera ali. Ó, agora tá dando uns daninhos bonitos aqui. Mas realmente eu me acerto com as minhas habilidades em área. Tô bem diferente, né? Vou usar o chefão pra matar uns inimigos tão próximos de mim também. Pegar o XP deles. Se eu tivesse sangue de barata eu conseguiria fazer o chefe se acertar com isso aí, né? Mas seria muito arriscado. Muito arriscado eu tomar dano dele. É um dano muito alto o dano dele, né? Não sei se ele se acerta também, mas... Tem uma corridinha aqui que tá meio... Me cercando muito. Tem uma poção ali, tem uma poção ali. É, acho que ele se acerta. Acho que tá 400 nele, parece. Tá indo, gente, tá indo. Tá indo bem. Tem uma corrida aqui. Pegar o XP aqui na frente. E aí, tem uma corrida. 영상 do cáchão. Tem uma corrida aqui. Termina de gestão. Tem uma corrida aqui. Técnica de troca am зайru. T local dessa corrida aqui. Tem uma corrida aqui. Um desafio vai virando por pouco mais tarde, assim, Então talvez aquela coisa que falava de esquivar, tá? Que tinha a ver com isso. O chefe tá morrendo. Acho que eu tô fazendo ele se acertar sim com esses 400 aí nessas horas. Aí, consegui. Aí, termina na hora, ó. A roupa desbloqueada. Novo elemento. Relâmpago. Nova fase. Novo feiticeiro também, olha aí. Acho que aumentou a nova dificuldade, né? Pra essa fase. Ó, ouro não foi tanto, né? Uma morte. Beleza. Bacaninha, bacaninha. A run foi boa. Então vamos lá, gente. Eu vou primeiro trocar de mago aqui. Ó, realmente cada um tem uma... Ó, tem... Todos os magos têm uma estatística que afeta todos os outros personagens, tá vendo? Como se fosse do co-op, né? Putz, a habilidade inicial dele é essa. Horrível. Mas vamos lá. Ele tem menos saúde. Ó, ele tem um stat positivo, um stat negativo e um stat que afeta todos os aliados. Tá? Não é muito legal, não gostei, mas vambora. A roupa. Deixa eu só testar a roupa desse aqui. Ah, legal. Vamos lá, vamos com esse troço aqui mesmo. Vamos ver. Olha, deu dinheirinho bom agora, hein? Gente, espelho de movimento dano. Vamos aumentar dano. Tem um reembolsar tudo. Bom demais. Ó, já maximizei isso aqui. Ó, tranquei cinco. Veio a próxima linha. Região de saúde. Pra eu matar mais, eu terei que upar esse aqui, de aumentar o nível, né? Acho que eu vou pegar a região de saúde. Tá bom. Ó, 20% de dano, gente. Tudo isso de ponto gás, de gol de gás, aumenta o dano em 20%. Não vai fazer milagre, né? É pouca coisa, relativamente falando. Sorte seria legal também. Ó, reembolsei tudo. Já tá tudo disponível. Olha que legal. Deixa eu fazer uma coisa malandra aqui. Pegar uns baratinhos. Ah, não adianta, né? Não vou conseguir desbloquear a próxima linha. Ó, sorte vai até 10. Ficou 12% de dano. Tudo isso de sorte. Vamos sim, então. E vamos ver o que acontece. Em relação a fases. Eu vou desmarcar isso aqui pra não dar matchmaking. Deixa eu só ver aqui primeiro. Ó, dificuldade grave. Só nessa fase, tá? Então, nessa fase. Por enquanto, só isso aqui. Tá? Então, vai ser relativamente pouco conteúdo, né, gente? Assim, o Jorliax. Três fases. Três dificuldades. Em tese, isso aqui tudo de mago, né? De personagem. Cada um com três roupinhas. Isso aqui de progressão permanente. Né? E as tarefas pra você se guiar em relação ao que tem que fazer, né? E tal. Não sei se tinha relíquia lá e eu não achei, né? Na última run. Enfim, vamos lá, né? Vamos lá, gente. Run de saideira. Ó, mil de dano. Não, essa habilidade aqui ela dá dano em área próximo a mim, ó. Legal, legal. Melhor do que a outra, ao meu ver. Vamos pegar... Eu gostaria de aumentar o alcance dela, né? Pra ficar mais seguro um pouco. Ó, isso aqui dá slow, tá? Parece que dá mais slow em mim do que nos inimigos, a impressão que eu tenho. Essa é uma habilidade que eu gosto. Eu gosto muito de coisa assim. A mãe do seu feitiço, por favor. Eu não vi aumentando a área, cara. Não vi. Juro que eu fiquei olhando bem e não vi. Ó, aqui você desliza, ó. Bem difícil de andar. Essa fase tem bastante coisinha diferente que vai dar dano em mim. Deixa eu ver. Não, eu taquei fogo. Ah, os inimigos perdem vida? Não sei. Perdeu já o troço que tava aqui, né? Foi meio que de propósito. Queria ver o dano do... Eu ia perder, devido o hit que ia tomar. Segunda habilidade, vamos lá. Isso aqui eu não gostei. Quatro de direção. Phantom Blade, vamos lá. Isso para pra frente. Então, isso aqui você controla onde você vai atacar, né? É um dano alto, hein? Caramba. Absurdo. Deixa eu ver o DPS, ó. 241 de DPS, olha aí. Só que ela, há muito tempo você não vai conseguir atacar, né? Enquanto você vai correndo de inimigo você não tá matando ninguém, né? Em tese. É uma habilidade poderosíssima. Dá pra fazer isso. Na hora que você tá com mais ou menos o timing, você vira e ataca, né? Os inimigos. Ó, os inimigos deslizando no gelo também. Vamos lá, vamos fazer um negócio aqui. Vou selar a fenda, vamos lá. Olha, cara. Um negocinho de dano. Agora eu vou selar. Ah, esquive bem no lugar aqui. Vou sair daqui, porque aqui não... Jesus, socorro. Gente, a crítica em nove. Nossa, é bom demais. Ai, tomei, né? Eu tinha o que fazer. Completou. Olha... Opa! Ó, uma coisa normal e duas coisas meio que raras, né? Isso é legal pra caramba. Mas isso aqui tá muito interessante. Ah lá. Mais chance de acertar, né? A mãe do feitiço em onze. Ai, cara. É muito ruim essa fase. É só cilada, ó. Será que vai ter um choque pra pegar também? Eu vou pegar. Aí. Bem legal o visual, né? Dos elementos. Ó, faz tipo um shine lighting. Quando afeta vários, ó. Olha que massa, velho. Curitinho, né? É massa que a área fica bem grande, né? A área de dano fica bem maior. Opa! 25% de dano, por favor. Gostei, gostei. Combinou muito. Ó, tô limpando os inimigos aqui. Não sei se compensaria eu ficar explorando pra achar artefato, né? Change de crítico em seis. Hum. Vai. Cura os mesmos inimigos, né? Ó, tomei 38 de dano, você vê que o dano dele é baixo, né? Talvez por isso que tendo um pouquinho de armor, já não toma mais dano dele. Muito bom. Ó, você vê a sorte, parece que tá fazendo diferença, né? Toda hora vem um roxinho, entre aspas aí. Dá muita diferença também no seu potencial de força, né? Essa sorte maximizada, acho que valeu a pena. Bom feitiço, vamos lá. Espada eu já vi. Espada vai combinar muito com essa minha área, né? Combinaria. Porque eu tenho que ficar no alcance meio próximo. Eu vou pegar esse aqui. Preciso testar, né? Uau, eu tenho um objetivo novo. Esmagar a estátua. Vamos lá. Isso aqui vai estar meio solto, né? Não tô achando as estátuas, mas tudo bem. Achei uma. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Sacanagem. É, o Move Speedzinho fez falta pra eu explorar isso aqui melhor, né? Já foi. Vamos ver que não é tanto tempo assim, né? Ah, mas o DPS disso aqui é muito bom. É muito bom, cara. Puts. Ai, tomei. Fui igual um louco aqui atrás do Warby ali também. Vamos lá. Ah, vou morrer se eu for lá, né? Ó a poção ali. Vamos continuar, vamos continuar. Não sei se compensou, mas continua. Esse aqui tá bem legal. Sobrevivência minha tá uma porcaria, né? Pouco Move Speed, pouca armadura. Ah, vou tomar. Ó. E agora? Ah, não deu ainda. Eita, ó. Ui, tá nóis. Último respawn. Mil de dano não matou os caras, velho. Tá louco. Tô quase pegando o último nível da habilidade pra ver o que acontece, né? Muito XP caído ali, olha aqui. E agora? Fogo cria plasma, combina elemento. Então, ou dois relâmpagos vira trovão, ou relâmpago e fogo vira plasma. Eu vou pegar trovão. Eu imaginei que ia ter isso de dois elementais, mas não numa mesma habilidade. Eu pensei que era uma habilidade com a outra, sabe? Ah, esse slowzinho quase me matando. Cara, essa fase é muito difícil. Enfim, pelo menos mostrei o que eu queria, gente. Mas a fase é muito difícil. Olha, uma roupinha nova pra ele. Ó o DPS das habilidades. Assim, é uma habilidade massa essa dele. Ficou muito legal com os upgrades, né? Mas testei muito pouco, infelizmente. A fase realmente não ajudou. Provavelmente seria bom ficar na primeira fase ainda, né? Jogar mais uma vez, tentar completar mais objetivos nela. Provavelmente compensaria, porque esses slows da segunda fase aí... Muito puxado, jogando sozinho, né? Vamos ver a habilidade lá. Roupa nova lá. Aí vamos colocar historinhas pra cada roupa, em tese, né? Ó, mal deu gold, né? Como eu joguei aqui, como a fase foi curta, deu muita coisa, né? Poderia o move speed. E a armadura, né? Também é o que seria muito importante. Aí, de tarefas, vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, pra se trancar mago... Tudo longe, né? Realmente tudo bem longe. Se eu fizer mais umas runs longas, desbloqueie esse aqui, o moon mage, né? Deve ter aquele bumeranguezinho de habilidade inicial, imagino. Os outros... Tem uns que demoram muito mesmo pra desbloquear, né? Relíquia. Não achei mais desde a primeira fase. Roupas. Roupa de cada personagem, né? É só jogar com eles. Não é algo que vai demorar muito, aparentemente, pra desbloquear. Ó, infunda-se solar pulse com incêndio. Vamos pensar em pegar fogo, fogo. Né? Em tese. E aqui também só jogando, ganhando dinheirinho. Ó, tem mais elementos. Ó, ácido e gelo. Tá? Então, fora aí o fogo e o choque, né? Ácido e gelo são os elementos. Né? E eu acho que é isso aí, gente. É, como eu falei, aqui o conteúdo dele, né? Não jogaria naquela fase de novo por enquanto. Jogaria mais dessa, né? Mas acho que em termos de gameplay, já foi aqui o suficiente, né? Aqui as configurações. E que volta pra tela inicial. Então é isso aí, gente. Isso foi The Spell Brigade, cooperativa online pra quatro jogadores. Deu pra mostrar um pouquinho aí do jogo, né? Como que ele vai essa base dele, de um Bullet Heaven Survivors-like, né? O gênero específico dele. Como que ele sai um pouquinho desse gênero, com essa questão do fogo amigo. Jogando sozinho não faz tanta diferença. Mas vocês viram que eu me acertei com umas habilidades ali, né? Então já foge um pouquinho dessa questão. Tem esse reviver ali sozinho, né? Como no co-op você é revido pro aliado sozinho. Aparentemente você se revive duas vezes. E é isso aí, né? Deu pra ver que são orientações a objetivos. Porque de início é muito difícil, né? Ou sozinho é muito difícil completar seus objetivos. Talvez no co-op vai ser mais fácil. Ah, destruir estátua, né? Dá pra você dividir o mapa. Cada um explorar um setor, né? Se tá jogando em quatro, vai lá. Você pra um canto. Cada um pra um. Algumas coisas podem ficar muito mais rápidas, né? Não sei se o tempo vai ser o mesmo. Se a dificuldade vai ser a mesma. A quantidade das coisas vai ser a mesma. Achei muito difícil completar o objetivo sozinho. Pelo menos de começo. Assim, passou daquele iniciozinho do jogo que você ainda mata rápido, sabe? Fica muito difícil. Mas obviamente é uma coisa que eu falei. Que a progressão permanente pode ser que carregue. Apesar que eu achei bem leve a progressão permanente, né? Só quatro níveis de habilidade em cada uma das coisas. Não faz tanto milagre assim, não. 20% a mais de dano não vai fazer você matar tudo. Mas às vezes também conhecimento do jogo. As habilidades, né? Sabendo priorizar bem o que upar faz muito mais diferença no final das contas, né? E claro, eu imagino que o jogo seja mais balanceado pro co-op mesmo, tá? Enfim, gostei da proposta, tá gente? Achei muito bacana pro início de Early Access. Achei bem balanceadinho, achei bem legal. A variação de inimigos tá bem curta, né? Acho que também é uma coisa que eles têm que melhorar. De dar uma diversificada maior nos inimigos. Mas é o que deve vir com o tempo, né? Com esse Early Access dele aí, estimado de oito meses. Deve dar pra dar uma... Mais arredondinho aí no... Uma arredondada no conteúdo. Deixar mais polido. Com mais diversidade, né? Com certeza. Mas no geral achei bem sólida a fundação do jogo. Com certeza achei muito bacana. E é isso, gente. Fica aí a dica da Spell Brigade. Cooperativa online pra quatro jogadores. Valeu. Falou. E até a próxima.